As mulheres foram homenageadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O presidente Joaquim de Castro, vice-presidente da Atricom, fez a abertura. Agora a Carolina, com sua sabedoria intrínseca, nos lembra que ser mulher é mais do que simplesmente existir. É resistir às adversidades com dignidade, é florescer mesmo nos ambientes mais ácidos, é encontrar beleza nas pequenas coisas e forças nas grandes batalhas. Ela nos ensina que as histórias das mulheres, por mais modestas que pareçam, são dignas de serem contadas e celebradas. Hoje, enquanto citamos a Carolina, é reconhecimento do apreço a todas as mulheres que moram no curso da história, na certeza de que a luta é contínua para alcançar o mundo onde a igualdade de gêmeos seja uma realidade. Um mundo onde as mulheres sejam valorizadas e respeitadas em todos os aspectos da vida. Que contou com o coral Encantos de Goiás. O dia internacional, 8 de março, está na lembrança com uma data que marca a luta por igualdade salarial, contra o machismo e a violência. O TCM trouxe a professora Cíntia Chagas para a palestra Mulheres, Jornada de Sucesso, e a cantora Nila Branco. O evento, no Sesc Cidadania, foi realizado pelo Tribunal, Ministério Público de Contas, organizado pela Assessoria Executiva e de Relações Institucionais da Presidência, sob a coordenação da Auditora de Controle Externo, Priscila Borges, ASTICOM e a Associação de Auditores de Controle Externo do TCM. As homenageadas, Ieda Leal, secretária de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Igualdade Racial. Hoje nós podemos dizer que nós estamos ocupando espaços de poder, e esse poder para transformar o mundo, para melhorar o mundo. Então, acho que as mulheres hoje, elas têm uma grande tarefa, junto com todos os outros homens, toda a humanidade, é melhorar, sobreviver e ocupar os nossos espaços. Desembargadora Sandra Teodoro. E uma homenagem dessa faz que a gente se sinta bem em continuar trabalhando, porque isso é uma glória para a gente, você receber uma homenagem dessa. É sinal que eu estou fazendo alguma coisa certa. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Sucena Rúmel. É uma honra muito grande. Demonstra o avanço da mulher na sociedade, principalmente em profissões que eram de aspectos masculinos, né? Então, estamos muito felizes de representar a instituição e ser homenageada pelo tribunal nesse momento. Quem também recebeu homenagem foi a jornalista âncora do Jornal do Meio Dia, do SBT, Luciana Finhold. Para celebrarmos vitórias, jornadas de sucessos, desafios, renúncias, e são muitas, e muita resiliência, acima de tudo, é mais importante. Mas aqui reafirmamos o compromisso de seguirmos, e seguirmos sempre lutando por tantas outras mulheres. A cantora Nila Branco, também homenageada, deu o tom com suas belas canções. A professora Cíntia Chagas faz sucesso nos meios de comunicação. Só no Instagram tem mais de 4 milhões e meio de seguidores. Começou com um método de ensino pré-vestibular, baseado em dramatizações, músicas e histórias, alcançando alta aprovação, e deu dicas de comportamento e de sucesso. O meu objetivo aqui hoje é o de inspirar com a minha história. Uma história cheia de pedras no caminho, engraçada, emocionante e, sobretudo, de muita fé. O evento agradou as mulheres do TCM. A gente sente que nós somos capazes e vê que cada vez mais mulheres, que assim como nós, vêm se destacando em vários ramos, em vários meios, é um motivo de muito privilégio e orgulho, sem dúvida nenhuma, para todas nós. O Tribunal de Contas dá essa oportunidade de expressão profissional às mulheres. Eu vejo, de verdade, uma igualdade, uma equidade até. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.